Boa noite, Gis! Boa noite! Que delícia, obrigada pela presença de todos. É um prazer enorme, a gente está realizando a nossa quinta edição do Drag e Glamour Minas Gerais. Uma noite assim maravilhosa. E a gente encontra com a presença, a participação de vocês, porque a gente vai ver o melhor troféu de torcida. Então a gente é um arrasado. Pra dar abertura nesse evento, minha irmã, com vocês e pra vocês, a nossa artista mineira, Naila Prisati. Deixa eu arrumar, tá arrumando, vamos lá. Se acaso você chegasse, o meu só tô me contando, se aquela mulher que você gostou, Será que tinha coragem de trocar nossa pisada por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, pra beira de um regalo, de um bosque em flor. De dia, lava a roupa, de noite, me beija a louca, e assim nós vamos vivendo de amor. Se acaso você chegasse, o meu só tô me contando, se aquela mulher que você gostou, Será que tinha coragem de trocar nossa pisada por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, a verdade, me beija a louca, de um bosque em flor. E assim nós vamos vivendo de amor, se acaso você chegasse, o meu só tô me contando, se aquela mulher que você gostou, Será que tinha coragem de trocar nossa pisada por ela que já lhe abandonou? Olha, falo porque essa dona já mora no meu, foi uma bandeira, de um herói, de um bosque em flor. Mas de dia, aqui é o galo de nós, e assim nós vamos vivendo de amor, se acaso você chegasse, o meu só tô me contando, se aquela mulher que já lhe abandonou? Eu fico aqui aqui agora. Quê? De que? Vamos ver com o chão Será que fica só na rádio Se eu quero fazer mais Que eu vou deixar Vamos começar Vamos passar fora do meu Para a batera e o regaço Eu vou te dar Que eu vou Te doidinho E aqui nós vamos Que eu vou Seguir E aqui nós vamos Te doidinho Te doidinho Te doidinho Te doidinho Te doidinho Luz Te doidinho Vejo – O266是不是 Aplausos 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 Aplausos